Olá, hoje vamos aprender como acessar os participantes de um curso ou disciplina. Para contatar o professor de uma disciplina, você primeiro deve localizar a disciplina. Vamos procurar na categoria trilha de aprendizado. Localizamos a disciplina, trilha de aprendizado do professor, e reparem que abaixo eu tenho a descrição dos professores desse curso ou disciplina. Se clicarmos sobre o nome do professor, no caso professor Moodle, teremos acesso à página do perfil do professor dessa disciplina, onde podemos adicionar contatos, enviar mensagens e ter acesso a algumas informações deste usuário. Agora vamos entrar na página de um curso ou disciplina para podermos localizar a página de participantes deste curso ou disciplina. Clicamos em aprendizado, localizamos a sala, caso curso ou disciplina, que desejamos acessar. E dentro da sala, podemos acessar a página de participantes no menu à esquerda. No menu de navegação, podemos procurar pelo link Participantes. Aplicarmos sobre ele, estaremos na página de participantes que os estudantes têm acesso. Estudantes de um curso ou disciplina, eles podem ver apenas outros usuários que estão inseridos no mesmo grupo que eles. Isso acontece que, neste curso ou disciplina, foi ativada a configuração Grupos Separados. Neste caso, o estudante só pode ver os participantes do mesmo grupo. Eu sou o aluno 1, neste caso, estou agindo como um aluno 1. E eu posso ver todos os usuários do grupo 1, que são o meu próprio usuário e o aluno Moodle 2. Clicando sobre o nome do usuário, tanto o meu próprio usuário quanto de outros usuários, eu posso acessar a página de perfil destes usuários, onde eu tenho acesso a dados destes usuários, as disciplinas onde eles estão inscritos, bem como as opções de enviar mensagem e adicionar este usuário aos contatos. Com isso, aprendemos a acessar a página de participantes de um curso ou disciplina. Até a próxima aula!